A defesa da semana é essa aqui do Alê Falcone, do Moarama. Alê Falcone! Ou também pode ser essa aqui. Meia bateu! Alê Falcone! Ou essa. Então chute! Alê Falcone! Ou essa aqui que ele defendeu e ainda meteu o gol. Olha aí, mais uma defesa dele. Tá sem goleiro, Alê Falcone! O homem faz tudo, minha gente. Defende, vibra, abraça, vai pro ataque, faz gol, salva no último lance. Alê Falcone! Alê Falcone, o Rodrigo Wilber do futsal. Você é um homem pra casar. E com essa partidaça do Alê Falcone, O Moarama venceu o Jaraguá por 3 a 2 e se classificou pros playoffs da LNF 2020. E aí E aí E aí E aí